Essa daqui é a minha humilde casinha. O problema dela é que ela quase não tem espaço e eu quero fazer essa base aqui enorme. Porém, eu não quero esperar nada para isso. Então vou fazer ela em um segundo. Agora você quer saber como se inscreve e deixa o gostei. Porque são os dois é muito bom. Aliás, antes de qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, eu preciso falar com o Carlin. Aparentemente ele quer comprar um dos meus time na bora. É uma oportunidade muito boa para ganhar dinheiro. Aliás, time na bora é um item que acelera o tempo. A parte boa disso tudo é que o Carlin quer comprar um item meu. Então ele pediu para a gente se reunir aqui. Gente, será que ele está aqui? Eu acho que ele vai aparecer bem aqui. Aí, ó, bonito. E aí, Carlin, bom? Beleza, velho? Quem sabe que você está vendendo um negocinho do bom aí? Então, Carlin, você quer o item que acelera qualquer coisa. Dá para acelerar até uma escada, né? Ah, isso aí mesmo. Mas só, acabei de comprar o picadinho do meu irmão ali por 100 conto. Estou meio quebrado, velho. Será que você não é muito caro, não? Ah, não, não. Tudo tem um preço bom, né? Ó, pensando que você pode acelerar desde uma plantação, uma fornalha, uma escada, qualquer coisa. Eu acho que um valor justo é 250. Ih, ô, louco, velho. Deu até trovão aqui, mano. Deu até, você viu, deu até uns trovão, né? Mas, Carlin, eu vou te mandar o papo. Você é meu amigão. E se eu fizer um desconto pra você? Ah, velho, fala um descontinho do bom aí, velho. Que tal, em vez de 250, trintão? Trintão, velho. Eu aceito, trintão. Valor bom, né? Toma aí. Ô, você tem, você tem trocado aí, velho? Não, mas o que é isso aqui? Aqui, ó. Troca o dinheiro aí pra mim, velho. Trocar? Você dá, tem que dar 20 nota de um pra você, né? É, 20. O meu irmão tá espionando ali, velho. Tá espionando onde? É, você me deu 20 e uma nota de um. Boa! 20 nota de um, uai. Oxe, por que você não me deu duas de dez? Ah, porque eu gosto de nota de um. Oi, exame de graça. Obrigado, viu, gente? Tamo junto, tá, pessoal? Obrigado pelo negócio aí. Alê, volta aqui, volta aqui, Alê, gente. Oi! Ó, barulheira, viu? Barulheira, que negócio que é esse? Verdade, né, o prefeito? Exorve isso aí. Ah, e você quer que eu resolva o quê? Os raios? É. Isso aí não é comigo, não, Alê, gente. Será o prefeito? Ó, seguinte, Alê, gente. Véio, cadê o Foca? Foi ele que me deixou pequenininho. Ele tá preso aqui ainda? O Foca tá preso aqui. Esse é doido. Mano, o que é aquilo? Eu devo me preocupar? Bom, de qualquer forma, como eu preciso fazer minha casa, eu vou precisar de alguns recursos. E o primeiro vai ser comida, que eu tenho duas cerejinhas agora e dois pães. Eu vou ver se alguém tem comida pra vender. Cara, eu acho que o corpinho, né, o corpinho do rato parece mais saboroso, né, mas tem mais carne, né? Cara, mas você chupar os dedinhos no rato, mano, assim, ó, você chupa só a cartilagem, entendeu? É uma delícia, tá? Ah, mas eu vou comer o osso e unha. Quero comer a carninha do rato, né? Então, beleza, ó. É, mano, vou fazer uma boa pra tu, hein, pra tu comprar uma vez só. Dois pães, vintão, vai. Vintão? Me dropou um pra eu ver o que eu posso fazer com isso, pelo menos. Ó, se tu arrumar pão, mano, virar uma comida mal roubada, né? Ah, dá pra fazer um x-atão, né? O x-atão é muito roubado, velho. Cara, eu vou comprar, então, vai. Só que, ó, o negócio é o seguinte, tu não vai poder revender pra ninguém, não, hein, filho. Só passar... Não, 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 é pra mim, é pra mim, eu não quero que esses baixinhos aí tenha nada, não. Tá, então, passa o vintão aí. Vamos vintão aí. Ih, mano, eu odeio o lajota, mano. Ele é mestre de dar tudo em nota pequena, cara. Eu só tenho nota de um. Mano, fora, é doido, né? Aliás, eu não falei, né? Muitos de vocês sabem que eu tenho a loja do canal, a loja, que tem várias roupas da hora. Tem até essa aqui do Maker Traffic, que eu tava usando quando eu caí da cadeira. O que eu não falei é que hoje lançamos uma estampa nova secreta. Se você é curioso e quer ver qual que é, primeiro link na descrição, hein. E, obviamente, junto com tudo isso, já temos um desconto incrível só essa semana, tá bom? Agora chega de granulação, né? Como eu quero fazer minha casa, eu preciso de alguns itens pra fazer ela em apenas um segundo. O principal é os itens pra fazer a casa. Mas eu preciso de algumas máquinas, como, por exemplo, essa schematic table. Pra fazer ela, eu preciso de três pedras lisa, lisa e três lajes. A parte boa que eu sou lajota, então de laje eu entendo, né? Ou não. Enfim, só pegar três pedras, colocar aqui, me esquentar as bonitas, pronto. Temos aqui a schematic table. Mano, esse item aqui é muito legal, porque ele funciona da seguinte forma. Vamos colocar ele aqui, só por garantia? É uma boa. Com ele, a gente já tem uma coisa chamada casa underline lajota, que é a minha casa que eu fiz previamente. E olha a magia. Quando a gente vem aqui e faz um desse papelzinho aqui, olha. Quer só misturar um papel com corante azul claro? A gente vai ter uma esquemática vazia. Com ele, a gente faz o seguinte. A gente vem aqui, coloca um papelzinho. Nossa, casa tá selecionada, então a gente clica em sim. Espera um tempinho pra carregar tudo. E quando ele terminar de carregar, a gente vai ter este papel aqui. Após esse papel, a gente vai atrás do próximo item. Um livro, que na real é bem fácil. É só pegar umas canas de açúcar, que eu lembro que a galera tava plantando bem aqui. É, tão plantando, que sorte. Tá. Faz papelzinho. E o outro item pra fazer um livro, obviamente, é couro. Mas se eu não me engano, tem alguma loja que vende drop de mob. Talvez seja isso daqui. Eu acho que a loja foi desfeita. Eu vou ter que conseguir por conta própria, mas não deve ser difícil. Esse é um local muito bom pra gente conseguir itens de forma rápida e fácil. Opa, boa tarde. Ah, não! O sistema de baú do Adelaide tá trancado, não dá pra usar. Tá, eu vou ter que achar uma vaquinha, então. Já que eu tinha que arrumar uma vaquinha pra conseguir couro, eu aproveitei e consegui comprar um item que me deixou, digamos que, aspas, voar. Eu comprei ele do apu e foi assim, cão. Olha que legal. Olá! Aê, couro, boa! E além de couro, um cemitério? Ah, fantasma! Mano, tem um fantasmão aqui, assustador. Vamos pra casa, vai. Agora eu posso fazer um livro, um bloco de ferro, um caldeirão. Bom, e agora juntando tudo, a gente faz o dispenser e faz o canhãozão. Cadê o livro que eu tinha feito? Ah, eu guardei. Pronto. Agora, com esse papel aqui, ó, como vocês podem ver, ele aparece um quadrado enorme. Ele vai ser o que vai colocar a nossa casa, mas não ainda, calma. Sim, eu tô fazendo o suspense da casa. Vocês vão ver ela só quando eu fizer. Mas eu tô fazendo, carma. Ó, vamos colocar aqui, tanto faz. Agora, vocês tão vendo só essa parte da casa aqui, pra ficar de curioso mesmo. Mas eu vou ajustando aqui pra ficar no local que eu quero, então carma aí. Ó, a casa vai ficar mais ou menos aqui. Agora eu tenho que destruir outra casa e a gente tem que pegar as coisas. Agora que tá tudo certo, a gente vem aqui, coloca o papel aqui, coloca uma opção doida aqui e põe um livrinho. Pronto. Esse livro é a coisa mais importante do mundo. Até porque essa casa não dá pra ser construída com vento, né? Ah! Creeper! Mano, você quer vir pro PVP e vem? Vem então. Uh, na real, derrotar a Creeper é bom. Pra construir a casa, usa fúlpura. Ah, eu já teria que destruir a casa de qualquer jeito mesmo, né? Acho que é uma ideia boa aí, atrás de derrotar alguns Creepers agora. Porque pra construir essa casa, aquele canhãozão ali que a gente vai usar pra construir, ele depende de pólvora. Assim, eu vou usar um método que ninguém usou, ou ninguém usou direito ainda, pra fazer isso aqui de uma forma surreal. Mas eu ainda vou precisar de pólvora e alguns recursos. Será que o vampiro dropa porva? Dropa não, né? Bom, já que essa casa vai pro ralo, vou tampar esse buraco aqui assim mesmo, tô nem vendo. Será que não dropou pólvora? Mas agora a gente pode começar a fazer tudo de verdade mesmo. Esse livro aqui é super importante. E o motivo é esse. Nesse livro, ele mostra tudo o que a gente precisa pra fazer a nossa casa. Tudo mesmo. E olha que legal. Ó, aqui tá escrito Leather, que é escada em inglês. Ele marca 13 escadas, ok? Eu tenho aqui três escadas. Vamos colocar uns baúzinhos aqui do lado do canhão. Coloca três escadas aqui, pega o livro e atualiza ele. Agora, se você for na última página, a escada tá completa. Basicamente, é uma lista de material que atualiza automaticamente. Então a gente pode começar a pegar as coisas, como por exemplo, carpete verde, 11 lanternas e duas portas de carvalho. Eu achei incrível o fato que eu tô andando há muito tempo procurando no deserto pra conseguir cacto pra fazer o carpete. Eu achei um bioma cogumelo. Literalmente um dos biomas mais raros do Minecraft. Eu achei um e não achei um deserto. E tem um raio de luz verde aqui. Bom, achamos um deserto. Um local pra dormir nunca vai ser ruim, né? E pra nossa sorte, aqui tem um obelisco. Estamos em casa. Agora pinta duas lãs, faz o carpetinho verde. Temos que as lanternas, carpete e a porta. Vamos atualizar o livrinho. E agora já temos quase quatro coisas concluídas. Mais dois itens. Mano, o Bruninho veio aqui e tá invisível. Acho que vocês já perceberam isso, né? Oxe, o que você tá fazendo aqui? Vim ver o que você tá fazendo, mas na hora eu tava curiosa. Mano, eu vim pegar um cogumbrilho. Eu acho que tem pouco aqui nessa árvore. Olha isso, mano, uma única árvore. Eu achava que o máximo era um por árvore, não nove. Mas bom, vamos voltar pro portal. Ah, e o legal é que tinha um obelisco aqui de teleporte e eu já salvei. O nome dele é Nether LGGJ Popozudo. Mas tudo bem, né? O Bruninho. Ó, mais um item, mais um item. Atualiza. Mano, quanto Bruninho, mano. Meu Deus, olha isso. Mano do céu, é a festa dos Bruninho. Bom, os itens fáceis já foram todos. Agora começam os itens mais complicados. Como quase 3 mil folhas. É 41 packs mais 15? Meu Deus. Agora, além de conseguir aquelas 3 mil folhas, eu tenho que pegar 548 madeiras, que é 8 packs e pouquinho. Pra quem não sabe, além de ter 20 mils bruninho, aqui o Foca tinha uma prisão bem aqui, que ele tava preso pegando madeira. Ele cometeu uns crime doido aí, sabe? E como ele tava preso pegando madeira, talvez ele tenha madeira pra vender. Vamos ver. Ô, Foca! Ô, bandidão que roubou meu coração! E aí, meu Deus? Você tem essas madeiras aí pra vender? Ah, fui eu que peguei, né? Então acho que é minha também. Mano, tem um barco com morcego gigante e Bruninho? E Creeper agora? Então... Ai! Pera aí! Mata! Não, não! Nossa, velho, que susto! Tá, e aí? Você vai ter madeira pra vender, então? Você tem um montão aqui, né? É, ele tem bastante. Ó, eu brasileiro de nove PEC. Você tem nove PEC pra vender? Ah, tenho aqui, ó. Tá na mão, meu querido. Quanto é que você vai pagar? Dez lá? Ah, tá bom, tá bom. Sério? Aceito, aceito. Caraca! Mano, eu vou falar pra você. Eu tava disposto a pagar cinquenta, então, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Valeu, valeu! Valeu, muito obrigado aí. Aceito, mano, aceito. Essa madeira é sua? Então, valeu, Aligeta. Devolve meu dinheiro! Não, não, eu não vou ser preso! Eu não vou ser preso! Devolve meu dinheiro! Eu vou devolver isso aqui, eu não quero ser preso. Devolve, devolve. Não, 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 sério, sério, sério. Valeu, Aligeta. Foca, foca, devolve, devolve, devolve. Ô, Foca, namorado, devolve, 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 devolve. Que foi, que foi? Não, esse negócio não é seu, eu vou ser preso por causa disso. Devolve. Não, não, é meu, pô, é meu. Tu esqueceu que eu tava pegando as madeiras? Volta aqui, volta aqui, foca. Volta aqui. Tá bom, tá bom, toma, 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 toma. Foi dez? Tá. Você tá ligado que você, então, agora você pegou de graça, agora você não pagou. Não, eu vou devolver a madeira, eu vou pegar o mesmo. Mano, você ficou três dias da vida real preso numa jaula. Eu não vou fazer isso, mas não vou ficar preso. Ah, não, eu vou pegar por conta prova. Vai lá, Ligeta, pega a madeira, pega o pão pegar a madeira à vontade aí, mano. Ah, chato, vou pegar, vou pegar sozinho, não depende de ninguém, tá bom? Quase que eu quero essa armazilha, hein, foca, quase. Bom, então, né, o galinha de... Vou ser galinha do quê? Pera aí, cenoura. Por essa eu não esperava. Mas então, galinha de cenoura. Acho que agora, então, eu vou dizer que eu não quero ser preso, eu vou ter que coletar nove packs. A parte boa é que dá pra fazer esse negocinho aqui de segurar os botões e automaticamente, né? E já que as folhas são 41 packs, eu vou pegar a folha depois. Eu acho que vai ser mais fácil pegar a folha depois. Eu tava no meu baú e eu tava vindo um barulho estranho. Ah, não! Você é muito forte. O que é você? Bom, aparentemente ele é burro porque ele ficou preso. Mano, que bicho era esse? Mas tá, oito packs e 36 de madeira. Atualiza o livrinho. E agora tem aquela madeira que é juntada aqui, é 12. Aos poucos, tá me diminuindo. Agora só falta duas páginas. Quer saber? Tudo que é pouco, eu vou fazer agora. Ah, na real, faltou uma madeira. Pera aí, isso aí eu consigo. Uma. Tá, eu vou conseguir tudo o resto que é facinho. E depois a gente pega por último as folhas. Tá, eu acho que o nosso machadinho tá quase indo pro lixo, mas... Falta só dois itens. As folhas e as vinhas. Isso vai dar um trabalho, mas como é que eu vou pegar 41 pack de folha? Ah, o Apu vai ser bom pra isso. Ô Apu, por acaso você tem umas sete tesouras aí pra mim emprestar? Ou por acaso você tem 2.639 folhas de carvalho? Nossa, que coincidência. Parece que eu tenho aqui, hein? Sério? Não, não tenho não, LG. Descola uma mochila aí, só empresta, por favor. Então, lembra que você ficou de fazer um serviço pra mim? Ah, eu fiz, peraí. Aqui, tos seus itens. Ah, calma lá. Caraca, você até reparou, mano. É, é que tem um remendão, né? Uh, isso aqui é perfeito, mano. Vai servir porque eu quero. Tá, tinha ficado quanto mesmo? Cinco? Cinco nada. Trinta e cinco. Que trinta e cinco, LG? Nós tinha negociado cinquenta e daí a gente ficou ramelando. Não, não, não. Era quinze mais a mochila. Tá bom, vai. Põe no baú, então, vai. Tem que ser nota de um. Tá bom. Tem quinze mesmo? Tá, mochila. Tá, ó, a mochila. Eu quero que você melhore ela, tá? Eu te trouxe um presentinho. Mochila, né, Derita? Tá. E corante roxo. Vai lá, colore ela e bota nas costas que eu quero ver, vai. Menino, eu tô bonito. Eu tô bonito. Apu. Ah, moleque. Eu tô bonito. Como que abre ela? Então, você vai configurar a tecla aí, mano. Já, já configurei. Ô, me emprestam alguns ferros? Então, cada ferro custa um dó. Onde você mora? Eu vou te roubar. Não, vem cá, vem cá. Quanto você precisa? Uns vinte ferros pra fazer dez tesouras. Tá, vem comigo então, vem. Pra quem não entendeu, o Apu me pediu um favor. Eita, cai aqui, né? E eu pedi esse favor pra ele. E ele me deu uma mojila como pagamento. E, nossa, isso caiu no momento perfeito. Agora, vamos pegar uns ferros pra pegar as folhas lá. Ô, Zé, sua casa é igual a minha, hein? Cadê a criatividade, hein? Mano, você é que me copia. Que culpa eu tenho, velho? Tá, e aí? Você vai ter os ferros? Tá, eu tenho, mas eu não sei quantos você precisa exatamente. Cara, eu queria fazer umas dez tesouras. Eu já tenho cinco ferros, então quinze ajuda. Vai até te dar um troco. Toma aí cinco pepitas. Tá, calma aí. Você precisa de vinte tesouras. Tá, olha, Gê. Eu tenho as vinte tesouras aqui, mas não sai de graça, não, mano. Vinte? Era dez. Ah, não, dez tesouras, mas não sai de graça, não. Ah, o que você quer? Eu quero dois, dó. Um, dois e um ratão pra você. Não, não quero ratão, não. Não quero ratão, não. Ah, já pegou aí, ó. Azar, agora é teu. Ah, mano, a maldição da minha armadura não me deixa. Só mais um ratão. Olha, já. Ah, para, mano. Qual é, velho? Põe num baú, eu não vou conseguir pegar nunca se você dropar. Eu não tenho, meu. A casa da anarquia ali. Você é acumuladora, pô. Aqui, ó, nesse baú aqui. Aqui, esse aqui do meio, esse aqui do meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá bom? Tá, tá sim, viu? Obrigado. Tá, tchau. Pega o ratão. Oi? Ah, tá, você quer um ratão? Não. Mano, que bicho é aquilo? É um tatu? Uma tartaruga? Por que você não peidinho dele? Bom, de qualquer forma, agora nós temos tesouras. Mais do que a gente precisava. Então, agora é pegar a folha. Mano, eu sei que quem passar por aqui vai ficar em choque, achando que é aquela floresta do Eurobrine, sabe? Porque não vai ter folha, não vai ter nada. Vai ficar da hora, vai. Bom, levando em conta que eu preciso de 41 packs de folha, eu preciso encher até aqui tudo de folha. Agora é trabalhar. E eu acho que vai faltar tesoura. Prontinho. Um pack 15 e... Mais 40. Foi quase o baú inteiro, meu Deus. Agora só falta 4 packs de 63 ou 5 packs de vinha. Ah, essa tesoura aqui vai dar. O único problema é... Eu já achei alguma jungle aqui? Não, eu não achei nenhuma jungle, mas eu tenho um plano pra poder achar jungle e conseguir finalmente fazer a nossa casa em um segundo. É, fazer a casa é um segundo. Agora o recurso não, pelo jeito, né? Para nossa sorte, Stonkscraft se acomode. E esse aqui é um compasso da natureza. Ele funciona igual de achar negócio lá, de achar dungeon. Vamos escrever jungle. Qual jungle a gente quer? Pode ser normal, né? Procurar. E... Tá pertinho. Só 3 mil blocos. Vamos passar pelos bruninhos? Mano, é muito engraçado passar pelos bruninhos, mano. Demorou, mas chegamos. Tá ficando até de dia, eu acho. Agora é só pegar um pouquinho. Isso aqui vai ser fácil. Prontinho. Vou colocar tudo aqui pra ser aqui o baúzinho das foias. Colocar o livrinho aqui. E agora temos... Ué? Faltou um pack! Não, não, não. Não faltou um pack. Não, não, não. Pera aí, eu guardei algumas aqui. 5. Não. Eu vou ter que andar tudo de novo. Mano, até meu satinho já tá acabando. Mas calma. Mais um pack que faltar. É um pack. Eu vou aproveitar e vou pegar uma árvore dessa. Nunca se sabe. Mano, a parte boa que eu tenho mais um satinho aqui. Que eu deixei lá na minha mochila pra usar o separador de item. Agora sim. Um pack. E temos tudo. Agora é só destruir minha casa. No sistema de baú eu não vou destruir por causa que ele tá embaixo da terra. Então não vai mexer nele, não. Prontinho. Casa destruída. Agora entra a hora que a gente vai levantar uma casa inteirinha nova em apenas um segundo. Mas espera que fica de dia. Ah! Bom, de qualquer forma, agora tá de dia. Então eu posso finalmente fazer minha casa. E aí que entra a magia. Primeiro a gente coloca a porva aqui, né? Pra poder carregar. Espero que tenha o suficiente de pólvora. E agora entra a magia. Aliás, se vocês estão animados pra ver a minha base, já deixa o gostei e se inscreve no canal. Fechou? Mano, primeiro clica aqui. E vocês vão ver que o cunhão vai começar a guspir bloquinho pra fazer minha base, né? Só que eu acho que tá demorando um pouco, né? Afinal, minha base é bem alta, como vocês viram, né? Então, vamos usar essas 5 horas que a gente tem que guardar aqui pra isso. É! Eu acho que eu derrubei o servidor. É, eu... Eu derrubei o servidor, gente. Eu derrubei o servidor. Eu derrubei o servidor! Gente, voltou o servidor. Do nada. Só voltou a vida. Bom, a parte boa aqui tá ficando pronta. E tá pronto. Eu acho que foi... Foi praticamente segundo. Só que deu umas travadas no servidor junto, né? Então não sei se conta. Mas, tá lá. Eu tenho que arrumar esse fechão aqui. Eu vou arrumar agora, mas deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui é a nossa casa na árvore inicial. É, meio grande, né? E eu sei que agora que eu vou arrumar essa montanha aqui e eu vou pedir pra mudarem o bioma pra outro bioma, que a galera tem como mudar o bioma, vai ficar incrível. Agora é o seguinte. Mini Brunins. Eu... Eu surpreendi. Não, você vai falar que não, né? Bom, se inscreve. Quem curtiu, se preparem pra mais coisas legais do Stonks. E clica no vídeo que tá aqui, tá bom?